Música 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 Eu só chego amanhã Música 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 Alguém tem hora pra chegar em casa hoje? Música Alguém tem hora pra chegar em casa amanhã? Podemos chegar em casa amanhã com o pé lá, não é verdade? Toma um braço em cima e vai virar carnaval, assim ó Música E é hoje que eu faço uma manhã É, agora é só subir com paz, sobe E é hoje que eu faço uma manhã É, agora é só subir com paz, sobe E é hoje que eu faço uma manhã É, agora é só subir com paz, sobe E é a primeira vez que eu canto pra vocês essa música Fala a verdade, por favor, é a primeira vez Vocês já ouviram a música, já, viu? Mas é a primeira vez que eu tô cantando Vamos mais uma vez, vamos Faz um pai feliz, faz Uma mulher que tá tendo fé Com o seu dinheiro, tá tudo bem Vocês? É, agora é, agora é, agora é A saca da minha rola, o que tem lá O que tem lá, o que tem lá, o que tem lá O que tem lá, o que tem lá, o que tem lá O som do radar que vai lá Uma sombra, olha a persina O que tem que ir, eu tô dentro da água E com o clima dos passeios, eu vi o dinheiro e a hora passa Olha o que tem onda, nas ruas, na mala tem a cabeça em casa Querendo logo chegar pra pegar minha negrona Pois é, se arrependimento na caixa Tá simbola que eu estou morando Cinco horas da manhã Tá certo? É matado, então você não for mais tarde Nove horas da manhã Por hora que eu estava voltando Eu não tinha beijado ninguém Gostar de alguém, pego de quem A peça que eu estava no ar Estou vivo, hein? Estou vivo, hein? É um tchau aqui no meu sangue Estou vivo, meu filho É um tchau aqui no meu sangue Para agora também Mas que eu vou agarrar Agora eu chego, meninas, a gente me venezia Eu não tinha beijado, eu não tinha beijado Eu não tinha beijado, eu não tinha beijado Eu não tinha beijado, eu não tinha beijado Abraça o seu amigo, abraça o seu irmão Comemore esse começo, comemore esse dia Eu não tinha beijado, eu não tinha beijado 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 Tchau, tchau.